Estamos chegando ao fim de mais uma Liga Nacional de Futsal, e não é por nada não, hein? Mas essa de 2022 foi pra fazer qualquer amante da bola pesada ficar de cabelo em pé. Foram 260 jogos, de março até aqui, que mostram o porquê do Brasil ter o melhor futsal do mundo. 22 equipes se enfrentaram na primeira fase. Foram muitos golaços, defesaças, dribles desconcertantes, em que os atletas mostraram talento. Alguns saíram no meio do campeonato, outros voltaram para um momento mais decisivo. E na hora mais importante, ficou claro que cada segundo faz a diferença, e que no futsal nem sempre ganha o time favorito. Nos playoffs, as zebras apareceram. Já nas oitavas de final, hein? E tanto nas quartas como nas semis, elas também voltaram, com gols e defesas feitas há pouquíssimo tempo pro final dos jogos. Quando o zero cronômetro, o jogo termina, olha só, goleiro linha, o Murilo e a defesaça do Thiago. O Atlântico foi o nono colocado na primeira fase. O Corinthians foi o décimo. E mesmo não fazendo as melhores campanhas naquela etapa, ambos fizeram um mata-mata espetacular. Quase parando o coração dos seus torcedores. E fizeram também por merecer estarem na final. O Timão vai conseguir pelo menos segurar um empate e ganhar pela segunda vez a Liga Nacional de Futsal? Ou, com a ajuda do Caldeirão Lotado, o Galo vai levar o jogo à prorrogação e chegar ao primeiro título na competição, hein? Atlântico e Corinthians fazem a grande decisão da LNF 2022 no domingo, a partir das 11 da manhã, com transmissão ao vivo da LNF TV na N Esportes.